Crise econômica, desemprego em alta, reformas. 2018 é, sem dúvida, um ano marcado pela atuação de um congresso que, em vez de ajudar o povo, promoveu duros ataques aos direitos dos trabalhadores. Eu conversei com Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sobre a luta diária dos brasileiros e como o próximo ano promete ser igual, de resistência. Wagner, depois de um ano com muitos ataques aos trabalhadores, o que nós podemos esperar para este próximo ano? Mais ataques e mais resistência da nossa parte, dos trabalhadores. Nós iniciamos 2018 resistindo à implementação daquilo que havia sido aprovado da reforma trabalhista e dos projetos de terceirização que permitia, e depois o TST confirmando isso, que permitia a terceirização na atividade fim da empresa. Nós iniciamos desse jeito em 2018. Passamos aí, em abril, por aquele grande movimento muito emocional, mas também de muita representatividade política, que foi a resistência à prisão do companheiro Lula, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E, a partir de então, iniciamos a nossa campanha salarial. Campanha salarial que tinha como objetivo conquistar as convenções coletivas, para que nas convenções a gente tivesse um instrumento de proteção contra a reforma trabalhista, já que havia muita incerteza ainda das empresas de implementação dessas reformas. Então, conquistamos isso nos vários grupos patronais. Portanto, foi um ano de muita resistência, muita luta dos trabalhadores, luta contra a reforma da Previdência, que aponta para que seja o primeiro item da pauta do novo governo em 2019. E, portanto, de nós, trabalhadores, o que se espera é resistência de novo a esse tema que vem sendo recorrente, não só durante 2018, 2017, 2015, desde o golpe. Aos poucos já houve uma resistência, toda uma mobilização desde então, né, Wagner? Isso. Vamos lembrar que a primeira medida do governo tem vultuosa vultuosa foi anunciar a reforma trabalhista, a previdenciária, né? E nós iniciamos ali a nossa resistência e estamos até agora insistindo de que não é necessário fazer a reforma previdenciária. Ela não é deficitária, como se diz, ela é superavitária. Esse é o nosso ponto de vista e vamos colocar isso nas ruas a partir de janeiro do ano que vem. Porque, infelizmente, a reforma da Previdência será algo discutido logo no próximo ano. Então, assim, mobilização seria a chave já para se começar a pensar no próximo ano. Este será, com certeza, um dos maiores assaltos ao dinheiro público, ao dinheiro do cidadão. A Previdência, ela tem uma arrecadação de aproximadamente 600 bilhões de reais ao ano. Isso significa, segundo a proposta gestada pelo super-ministro, jogar esse dinheiro todo para o setor privado, para a Previdência privada, para os grandes bancos, e nós só temos cinco nesse país. E que esses bancos administrem esse dinheiro. Então, a grande jogada disso é jogar para o sistema financeiro um dinheiro que é público, um dinheiro que é nosso, um dinheiro que é administrado por nós. Lembrando que Previdência, nós não estamos falando só de um item, não estamos falando só de aposentadoria. Nós falamos da Previdência, aquela aposentadoria que todo mundo conhece, quando dá um tempo de trabalho ele vai lá e adquire o direito a receber um determinado valor. Mas estamos falando da manutenção do SUS, estamos falando da aposentadoria, que é um direito social daquelas pessoas que não têm condições de contribuir, de alguma forma. Então, a Previdência, na verdade, ela abarca esses três itens que agora querem tomar conta disso. Esse é o grande desafio que nós temos. E a própria Comissão do Senado, a CPI do Senado sobre Previdência, provou que a nossa Previdência, ela é superavitária, não necessita agora de uma reforma. Perfeito. E, Wagner, falando agora em desemprego, estudos do IBGE também, do DIESE, mostram que o número de desempregados e desalentados explodiu. Teve um grande boom em 2018. Assim como o trabalho sem carteira assinada, o trabalho informal. O que o governo precisaria fazer para o Brasil voltar a crescer com o emprego formal? Criar emprego formal na criação? Nós temos pouca esperança de que esse governo vá fazer alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário. A última declaração mais impactante que a gente pôde acompanhar aí nos jornais é de que a declaração do presidente eleito é de que o trabalho formal deveria se aproximar do trabalho informal. Ora, o nosso problema previdenciário de arrecadação, de empobrecimento da população é justamente o trabalho precário, aquele trabalho escravo. Nós temos ainda trabalho escravo no Brasil. Esse é um problema. Então, o patrão que está acostumado a escravizar trabalhadores, a pagar o mínimo legal quando ele quer se colocar de forma legal, respeitando a legislação, pagar o salário mínimo. Nós não podemos admitir que as novas regras estabelecidas através da reforma trabalhista tragam um empobrecimento geral. É na contramão daquilo que é um projeto de desenvolvimento do país. Um país quiser crescer e crescer a taxas de 3,5%, 4%. Porque é isso que dizem, para o Brasil recuperar o emprego da forma como estava no final do governo Dilma, na ordem de 5% de índice de desempregados, o Brasil precisa crescer 3,5%, 4% ao ano. Para crescer 3,5%, 4% ao ano, esse Brasil precisa distribuir renda. Ele precisa enriquecer a sua população, seus trabalhadores. E a partir daí você cria condições de um país desenvolvido e desenvolvido, investir em saúde, educação e tudo aquilo que é básico para nós trabalhadores. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no seu jornal. Por nada, eu que agradeço e esperamos que em 2019 podemos contar aí com o engajamento de cada trabalhador e trabalhadora, porque será um ano muito difícil e que vai precisar do empenho de cada um de nós. É um ano de luta para os trabalhadores garantirem seus direitos. Perfeito, mais uma vez, obrigada, Vagnão. Por nada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.